Fala aí pessoal do canal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Renato. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre ansiedade. O processo de ansiedade hoje é algo que tem afetado muito a vida das pessoas, inclusive a minha, a sua, porque hoje o mundo está globalizado, né? Hoje é celular, são mídias sociais, internet o tempo todo, acesso à informação com uma velocidade jamais vista antes. Hoje todas as pessoas sabem sobre saúde, sobre finanças, sobre negócios, imóveis, sobre tudo que você quiser saber. Você acessa e em questão de segundos você vai saber pelo menos um pouco sobre aquele assunto. Isso é bom, mas isso gera uma quantidade de informação que demanda muita energia para ser processada. Então, isso requer um nível maior de energia, né? Então isso gera um processo de ansiedade muito grande. Então eu quero dar uma dica básica para você aqui, que a gente lê em livros, a gente está sempre fazendo estudos, pesquisando, né? Coisas para a gente ter uma vida melhor. Em primeiro lugar, o que faz o homem sofrer é a vaidade dele. Todos nós somos vaidosos. A gente faz um vídeo desse, porque no fundo também existe uma vaidade de querer aparecer, de querer ser aprovado. E isso não tem jeito, isso faz parte de nós, tá? Se não fosse assim, você não ia se vestir, você não ia se arrumar, você não ia procurar melhorar, etc. Todos nós somos vaidosos. Quando isso está dentro do equilíbrio, isso é bom, isso faz bem. Isso vai nos gerar resultados positivos. Quando isso passa do limite, isso vai gerar um desequilíbrio e um gasto desnecessário de energia. E vai gerar frustração, vai gerar ansiedade exagerada. Você pode perceber alguns sinais do excesso de vaidade. Você fica olhando em mídia social de 5 em 5 minutos para ver quem curtiu, quem não curtiu, quem vai curtir. Quando você fica postando o tempo todo, mostrando tudo, 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 tudo. Quando você fica olhando a vida dos outros e ficando triste por você não ter aquela mesma vida, ou por você não ter aquilo. No fundo, você fica assim, tá? E no fundo, a outra pessoa quer mostrar também para você uma coisa que ela não tem. Isso é um ciclo lixo, certo? E assim, a gente sabe que na vida existem leis que não tem como você rompê-las, certo? Uma das leis é a vaidade existe, você tem que ser reconhecido, você tem que ser aceito em algum meio, etc. Isso faz parte. Mas em primeiro lugar, o mais importante, você tem que se aceitar. A gente tem que ser aceito primeiramente por nós mesmos. Nós temos que estar bem dentro de nós. Dentro de nós tem que haver aceitação. Você tem que aceitar você do jeito que você é, você tem que aceitar a sua vida e tomar uma decisão de gostar de você. Independente. Mas gostar de você, de quem você realmente é. E não gostar de alguém que não existe dentro de você e que você fica tentando ser. Desiste, larga a mão de ser o que você não é. Procure melhorar o que você é. Mas para você melhorar o que você é, primeiro você tem que saber o que você é. Tem pessoa que passa tanto tempo procurando ser o que ela não é, que ela perde a sua essência. Ela nem sabe mais a essência dela. Ela nem sabe mais quem ela mesmo é. Então eu quero que você hoje reflita um pouco sobre isso. Que você possa pensar um pouco melhor. Quem você realmente é. Você vai ver que você tem muita coisa... Você vai ver que você tem muitos defeitos. Muitas coisas que você não gostaria que fossem assim. Mas você também vai ver coisas que você vai ficar feliz. Que poucas pessoas têm aquilo que você tem. Certo? Então, preste atenção. Muitas vezes o movimento seu é para chamar a atenção das pessoas. Às vezes você se coloca como vítima, como quem sofre mais do que os outros, como quem está numa situação mais difícil do que o outro. Para com isso. Larga a mão disso. Todos são iguais. Todos estão na mesma luta. Todos estão na mesma dificuldade. No fundo, na verdade, somos todos iguais. Então procure gostar de você mesmo. E procure olhar o outro da mesma forma. Ok? Um abraço para vocês. Até mais.